Música Saudações em Cristo Jesus Estamos de volta com o auxílio bíblico para a escola dominical Onde estudaremos a lição de número 8 Cujo tema é a evangelização dos grupos religiosos Se este vídeo tem edificado a sua vida Não deixe de dar um like abaixo deste vídeo Compartilhe a palavra de Deus pelas redes sociais Se inscrevendo no canal que edifica a sua vida Sejam todos bem-vindos A lição de hoje vai tratar a respeito de alguns grupos religiosos E para isso é importante verificarmos o que significa a palavra religião Essa palavra religião Ela vem do termo Latim Religiou Que parece derivar De duas palavras A primeira Re mais Ligare Denotando a ação de Ligar Prender a Reforçada com o prefixo Iterativo Re Pode também ser considerada Do ponto de vista sociológico Como um dos elementos na vida do homem Em sociedade Inspiradora de seu comportamento privado e público Significaria assim Um sentimento de vinculação De obrigação Que também vem de dois termos do latim Que é Ob Mais Ligare Obrigação para com um ser Superior Soberano Transcendente Qualquer que seja a ideia Pela qual é ele concebido Então este seria um sentido subjetivo De religião Que analisado de uma forma mais detalhada Aparece como contendo Pelo menos três elementos É importante entendermos esses três elementos Para vermos o sentido objetivo Da religião O primeiro elemento é o reconhecimento da crença natural Na existência de um poder ou poderes que nos transcendem O segundo elemento é o sentimento de dependência com relação a ele E o terceiro elemento é entrar em qualquer forma de contato Ou de relação com este soberano Com esse ser superior Este entrar em contato é que constitui o sentido objetivo da religião Porque se exprime através de atos apropriados Que é o culto com os seus ritos E de uma forma de vida concebida como o mais favorável Para propiciar o ente supremo A moral E uma organização da comunidade Que garanta a perpetuação do movimento religioso Então é importante entender Que a religião Liga o homem Ao criador Todavia Ela não tem poder Para salvar o homem A salvação Conforme já aprendemos anteriormente É obtida somente pela graça Ela é um dom gratuito de Deus Que o pecador recebe pela fé No sacrifício vicário de Jesus Cristo Ninguém será salvo por pertencer a uma igreja Ou um grupo religioso Existe até mesmo o mito De que toda religião é boa E leva o homem até a Deus Mas o único caminho Que pode conduzir Até o pai Chama-se Jesus Cristo Ele mesmo afirmou Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vem ao pai Senão por mim Atos capítulo 4 Verso 12 Nós vamos encontrar Pedro dizendo E em nenhum outro Há salvação Porque também Debaixo do céu Nenhum outro nome há Dado entre os homens Pelo qual Devamos ser Salvos Preste atenção Nesses textos Que é muito importante Então qual É a importância Desta lição Deste tema Para nós Que venhamos a identificar Os grupos religiosos Que estão ao redor Da sua igreja Ou da sua congregação Aonde você é membro E procurar então Alcançar esses grupos Com as boas novas De salvação Por que que tratamos aqui De grupos Religiosos Porque Nicodemos Era um homem Religioso A leitura bíblica Em classe Está com base No evangelho de João Capítulo 3 Dos versículos 1 a 16 Que vai falar Do encontro De Nicodemos Com Jesus Nicodemos Era um homem Religioso Um fariseu Que ao se encontrar Com Jesus O Salvador Ele lhe falou A respeito Da necessidade De ser transformado E de nascer De novo É o que vamos tratar Já No próximo tópico O evangelho de João É o único evangelho Entre os quatro Que vai nos falar Sobre este homem Nicodemos O versículo primeiro Do capítulo 3 De João Diz assim E havia entre os fariseus Um homem Chamado Nicodemos Príncipe Do judeus Este foi ter De noite Com Jesus E disse-lhe Rabi Bem sabemos Que és Mestre Vindo de Deus Porque ninguém Pode fazer Esses sinais Que tu fazes Se Deus Não for Com ele O título Príncipe Do judeus Que aparece Já nesse primeiro Versículo Falando em relação A Nicodemos Revela que Nicodemos Era membro Do conselho Judáico O mesmo Conselho Que enviou Um grupo Para investigar João Batista No capítulo 1 Versículo 24 Do evangelho De João Também É o mesmo Grupo Que enviou Um grupo De servidores Para prender Jesus No templo No capítulo 7 Versículo 32 De João Do qual O capítulo 7 Versículo 50 Vai Identificar De uma forma Muito clara Nicodemos Como fazendo Parte Integrante Deste Concílio Ou conselho Que era Conhecido Como Sinébio O versículo 50 diz Nicodemos Que era Um deles O que de noite Foi ter com Jesus Então essa expressão Então essa expressão Nicodemos Que era Um deles E o identifica Como sendo Do capítulo 3 Aquele que Foi ter com Jesus De noite Porém Antes de entendermos O que era O sinédio É importante Ressaltar Que Já na época De Jesus Existiam pelo menos Três tipos De tribunais O primeiro Que eu Ressalto Era um tribunal Que era Estabelecido Em localidades Onde havia Pelo menos 120 Judeus Sim Era um Conselho Mais inferior Que contava Com apenas Três membros Homens Que eram Escolhidos Entre os mais Importantes De cada Sinagoga O segundo Tipo De tribunal Eles existiam Numa localidade Onde existia 120 Ou mais Judeus Ou seja A partir De um número De 120 Judeus Já era Estabelecido Esse tipo De tribunal Que era Constituído De 23 Juízes Que se Identifica Muito De acordo Com a história Como o chamado Conselho Dos setes Dos quais O historiador Flávio José Fala desse Conselho Como se fosse Constituído Por sete Membros E existia O terceiro Que era O maior Que é Conhecido Por nós Como Sinédrio Que ficava Em Jerusalém E este Era composto Por setenta E um Membros Existem Alguns Que dizem O que falam De setenta Membros Era um Tribunal Superior O mesmo Que condenou Jesus A Crucificação Então O Sinédrio Ele ficava Em Jerusalém Né Esse nome Se deriva Da palavra Grega Sinédrio 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 A própria Palavra Significa Concílio Esse grupo Era um corpo De indígena Governante Mais Exaltado Da judéia Mas também Representava O judaísmo Inteiro E se compunha E se compunha De sumo Sacerdotes Anciãos E eruditos Que eram Os escribas Os copiadores Da lei E se reunia Sobre a presidência Do sumo Sacerdote Os saduceus Na qualidade De anciãos E sacerdotes Formavam Parte Desse corpo Do Sinédrio Nos tempos De Jesus Eram eles Os elementos Mais poderosos Posto que A família Do sumo Sacerdote Pertencia A esse Grupo Nós vamos Entender Pela história Que O Sinédrio Ele era Composto Ele era Composto Ou era Comandado Pelos saduceus Era comandado Pelos saduceus Mas Compostos Em sua Maioria Por Fariseus Por que Era comandado Pelos saduceus Porque os saduceus Eram os homens Na época De Jesus Muito Ricos Eram homens Muito Ricos Esse grupo Eles nasceram Muito Influenciados Pelos Macabeus Eles tinham Uma influência Sobre o modo De vida Da nação Judaica E não seria Errado dizer Que Eles tinham Controle Total Sobre a nação Judaica Por exemplo Eles Detinham O controle Do templo O sumo Sacerdote Era um Deles Sendo assim Tinham também O poder Sobre O Sinédrio Este conselho Que era Poderoso Na época De Jesus Era o poder Judiciário E legislativo Dos judeus Cabia ao sumo Sacerdote A chefia De todas Essas Instituições Como a ressalva Eles não Acreditavam Em algumas Coisas Como a Bíblia Nos diz Eles não Criam Ressurreição Eles não Criam Nos anjos Nós vamos Encontrar em Lucas Capítulo 20 Versículos 27 E 40 Um conflito Que esse Grupo de Saduceus Teve Com Jesus Com Jesus E Jesus Rebate Esses Saduceus Quanto aos Fariseus Quanto aos Fariseus Constituíram Uma seita Muito influente Na época De Jesus Com quase Seis mil Integrantes Seis mil Membros Além de serem Exímios Intérpretes Da lei Em Israel Eles também Eram extremamente Zelosos Quanto aos Costumes E as tradições Da época Os Fariseus Causou a Constante Indisposição Entre Jesus E os Fariseus Foi a Forma Que Jesus Interpretava As Escrituras Foi o Grande Incômodo Que houve Entre Fariseus E Jesus Eles Os Fariseus Obedeciam A lei De modo Automático Cumprindo Os seus Procedimentos Porém Jesus Apegava-se Mais ao Espírito Dali Para os Fariseus Deus Era um Senhor Severo E Lingativo Mas Para Jesus Era um Pai Amoroso Isso Causava Um Conflito Muito Grande Entre Eles Para Jesus A lei Era menos Importante Que o Homem Pois a Lei Havia sido Criada Para Ele Mas Para os Fariseus Era o Inverso Então O poder Político Dos Fariseus Vinha da Simpatia Que tinham Por parte Do povo Que Simpatizava-se Com as Suas Ideias E Ainda Assim Os Saduceus Que tinham Poder Real Então A posição Radical E Trabalhadora Dos Fariseus Evitou A Descaraternização Do povo Judeu Por Várias Vezes Os Fariseus Pagavam Os Dízimos Nos Menores Detalhes E Vamos Encontrar Em Mateus Capítulo 23 Jesus Combatendo Ativamente A Forma De Procedimento Dos Fariseus Enfim Nicodemus Ele Fazia Parte Ou Seja Ele Era Um Dois 71 Membros Que Compunha Esse Conselho O Sinédrio Então A lição De Hoje Nos Ressalta Sobre A Vida De Nicodemus Que Era Um Homem Religioso Porém Que Teve Um Encontro Com Jesus O Versículo 2 Vai Nos Dizer Este Foi Ter De Noite Com Jesus E Neste Encontro Com Jesus Vamos Entender Que Nicodemus Acabou Nascendo De Nuno Um Fato De Grande Importância Que Encontramos No Terceiro Capítulo Do Evangelho De João É Que Nicodemus Ao Ter Com Jesus De Noite Ele O Chama De Rabi Ele Se Refere A Jesus Como Título Rabi Jesus Não Possuía Credenciais Que O Qualificassem A Ser Chamado Por Esse Título Pois Jamais Estudar Nas Escolas Dos Fariseus E Jamais Fora Consagrado Por Eles Aliás É Importante Entendermos Como Que Surgiu Naquela Época Esse Termo Rabi Segundo A História No Primeiro Século Da Era Cristã Floreciam Duas Importantes Escolas Teológicas Uma Fundada Por Hílio E A Outra Fundada Por Chamai Sendo Que Essas Escolas Faziam Constante Oposição Uma A Outra O Termo Rabi Dirigido A Jesus Por Nicodemus Era Um Vocábulo Mais Elevado Encontrado Naqueles Dias Termo Que Nos É Esclarecido Aqui Traduzido Por Mestre Não Fazia Muito Tempo Que O Uso Deste Título Estava Em Questão Provavelmente Tendo Sido Originado Quando Das Rivalidade Entre Essas Duas Escolas Pelo Fato Dos Seus Seguidores Tanto De Rílio Como Chamai Ansiarem Por Exaltar Os Seus Respetivos Líderes Em Contraste Com Outros Líderes Segundo A História Rílio Era Reverenciado Por Sua Profunda Eludição Por Sua Santidade Inspiradora Misturada Com O Amor Que Demonstrava Possuir Por Seus Semelhantes E Pelo Seu Espírito De Humildade Já O Originador Da Escola Teológica Rival Do Judaísmo Que Era Chamai Era Um Homem Igual E Extraordinariamente Reverenciado Por Motivo De Seu Conhecimento E Piedade Ordinariamente A Escola De Rílio Naqueles Dias Era Paciente E Mais Liberal Em Sua Interpretação Da Lei Ao Passo Que A Escola De Chamai Era Inflexivelmente Severo Por Esta Razão Por Esta Questão Fazia-se Oposição Uma A Outra Porém Segundo A História Vai Nos Dizer As Opiniões De Rílio Gradualmente Foram Obtendo Aceitação Popular E Com Base Nesse Contexto Se Deu Origem Ao Costume De Se Dirigir Alguém Pelo Título De Rabi O Termo Rabi Significa Minha Grandeza Minha Majestade Ou Até Mesmo Meu Honroso Senhor Deriva-se De Uma Raiz Hebraica Que Significa Grande E Passou A Ser Usada De Uma Forma Comum Pelo Judeus Ao Se Dirigirem A Seus Professores Então Quando Nicodemus Vai Ao Encontro De Jesus De Noite Ele Se Refere A Jesus Como Rabi Como Nicodemus Fazia Parte Do Sinédrio Ele Diz Para Jesus Bem Sabemos Que És Mestre Vindo De Deus Porque Ninguém Pode Fazer Estes Sinais Que Tu Fazes Se Deus Não For Com Ele Então O Fato De Jesus Deixar Inúmeros Sinais Aquilo Lhe Chamou Atenção E Ele Creu Que Jesus Era Um Mestre Vindo De Deus Irmãos Nós Não Temos Nenhuma Dúvida De Que A Palavra De Deus É A Base Para Evangelizarmos A Qualquer Tipo De Pessoa Em Qualquer Condição Ou Posição Social Nós Vamos Encontrar No Capítulo 3 De João Jesus Lidando Com Nicodemus Ao Passo Que No Capítulo 4 De João Jesus Está Lidando Com Uma Mulher Samaritana Nós Não Vamos Encontrar Em Nenhum Momento Jesus Perdendo Tempo Em Apontar Os Erros Doutrinários E Que Nicodemus Tinha Em Relação As Sagradas Escrituras Também Não Vamos Encontrar Jesus Dialogando Com Mulher Samaritana E Depreciando A Religião Samaritana Não O Encontro Com Nicodemus À Noite E Com A Mulher Samaritana Ao Meio Dia Revela Duas Maneiras Distintas De Jesus Lidar Com As Pessoas E É Uma Das Coisas Que O Cristão Ao Evangelizar Precisa Saber Pois O Segundo Tópico Desta Lição Vai Tratar Como Evangelizar Os Religiosos Aí vai Trazer Três Pontos Importantes Primeiro Não Discuta Religião Segundo Não Deprecie Religião Alguma E Terceiro Mostre Pela Palavra De Deus Qual É A Verdadeira Religião Nós Vamos Aprender Com Jesus Que Não Importa Se Fosse Um Respeitado Líder Do Povo Como Nicodemus Ou Uma Mulher Sofrida E Solitária Como A Mulher Samaritana Jesus Lidava Com As Pessoas De Uma Forma Muito Particular E Se Preocupava Com A Necessidade De Cada Uma Delas Ele Nos Ensinou O Que Significa Viver Trabalhar E Anunciar O Evangelho De Salvação Em Uma Sociedade Diversificada Glória a Deus Nicodemus Era um Judeu De classe Alta Como Já vimos A princípio Fariseu De uma Das Famílias Mais Proeminentes De Jerusalém Ele Procurou Jesus A Noite Sozinho E O Senhor Jesus O Confrontou Com A Sua Própria Necessidade De Nascer De Novo E Depois O Deixou Ir Para Passar Sobretudo Que Haviam Conversado Quando Vemos Novamente Nicodemus Está Defendendo Jesus Junto Ao Conselho Ao Sinédrio No Capítulo 7 De João A Partir Do Versículo 50 No Entanto Nicodemus Não Assumiu Que Era Seguidor De Jesus Mas Nós Vamos Encontrar Logo Após A Sua Morte Depois Da Crucificação Que Nicodemus Ajudou A Preparar O Corpo Juntamente Com José De Arimateia Ele Ajudou A Preparar O Corpo Do Senhor Jesus Para O Sepultamento A Mulher Samaritana Por Outro Lado Vivia Com Um Homem E Já Tinha Tido Vários Maridos Situação Que Lhe Trazia Muita Vergonha Naquela Época Daí O Motivo De Ela Ser Desprezada Em Sua Cidade Provavelmente Também Ela Fosse Fruto De Uma Miscigenação Das Raças Diferentes Razão Para Os Judeus A Desprezarem Jesus Primeiro Conversou Com Ela Sozinha A luz Do Dia Em Público E Depois Conversou Com Ela Junto A Outras Pessoas Ele Falou A Ela Sobre A Água Viva E A Necessidade De Se Adorar Em Espírito E Em Verdade A Samaritana Foi Muito Mais Rápida Em sua Resposta Ao Senhor Jesus Do Que Nicodemos Se Assim Contrastarmos Com a Posição De Nicodemos A Decisão Tomada Por Ela Foi Seguida De Da Decisão De Toda Uma Cidade O Evangelho Que João Nos Traz Trata Ainda Várias Outras Maneiras Com Que Jesus Lidou Com As Pessoas E Também Das Diversas Maneiras Com Que Elas Responderam A Ele Mediante A Pregação Da Salvação Alguns Creram Em Jesus Depois De Serem Alimentados Como Vemos Em João Capítulo 6 Dos Versículos 1 a 14 Outros Creram Em Jesus Depois De Ser Curados Como Em João Capítulo 9 Outros Ainda Depois Que Ele Veio A Ressuscitar Como Encontramos Em João Capítulo 20 Dos Versículos 24 a 29 Alguns Responderam Aos Milagres De Jesus Outros Responderam Aos Seus Ensinamentos As Pessoas Respondiam A Jesus De Muitas Maneiras Por isso É Importante Salientar Que o Comentarista Ele Vai Nos Apresentar Aqui Os Religiosos Que Nos Dias Atuais Nos Representam Grandes Desafios Que São Os Católicos Romanos Os Espíritas Os Judeus E Muçulmanos E Também Os Ateus Isto Porque Temos Aprendermos Sobre O Desafio Da Evangelização Que Deus Em Cristo Possa Nos Ajudar Através Destas Preciosas Lições Para Evangelizarmos As Nações E Lembre-se Falar Do Senhor Jesus Cristo Aos Religiosos Não É Uma Tarefa Simples Porém Necessária E Urgente Que Deus Te Abençoe E Até A Próxima 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 Próxima